E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos, eu sou o Vinícius e hoje eu tô trazendo pra vocês o review da Robin, figura que saiu pela linha DC Multiverse da McFarland Toys. Pessoal, eu tô com a meta de alcançar mil inscritos até o final do ano e gostaria muito que vocês me ajudassem com essa conquista. Muita gente que assiste os vídeos aqui do canal ainda não é inscrito, então dá aquela conferida se você já se inscreveu. E se você não for inscrito ainda, se inscreve, deixa o gostei, deixa um comentário, compartilha com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo e bora lá pro review. Essa figura da Robin é de uma wave específica da coleção DC Multiverse, voltada para o arco Batman Cavaleiro das Trevas, lançada pelo Frank Miller. E essa wave monta a bafo daquele cavalo que o Batman usa na história, né? É um cavalo muito top, é uma figura gigantesca se for comparar aí com a Robin. Pra vocês terem uma ideia, as peças bafo que vem com a Robin são o tronco do cavalo e olha só o tamanho do tronco do cavalo, né? Vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco. E esse arco você pode encontrar aqui nessa edição da Panini, Cavaleiro das Trevas 1 e 2, edição definitiva. É uma edição que já foi relançada algumas vezes, tem ela aí com várias capas e essa aqui foi a última que a Panini lançou, tá? Que é a figura da Robin e é uma história muito top, pessoal. Encontrei aqui uma representação onde aparece, né? A Robin vestindo uniforme. Eu fiquei muito surpreso na época que li essa história porque eu não conhecia a Robin enquanto personagem feminina e eu gostei muito, muito, muito a forma como ela se encaixa na história e como ela ajuda o Batman. Realmente é uma história bem surpreendente. Gostei muito de ter lido isso aqui. É uma das melhores histórias do Batman que eu li até hoje, né? Diria até de quadrinhos de uma forma geral. Eu tô com a disposição aqui da câmera e da luz um pouco diferente das outras vezes, pessoal. Espero que não atrapalhe o review, a forma como eu tô gravando dessa vez. Mas é o que tá dando pra fazer, beleza? Logo de cara a gente pode ver aqui que vem esse card, né? Essa coleção DC Multiverse sempre vem um card do personagem acompanhando a figura. E aqui a gente tem Robin, o retorno do Cavaleiro das Trevas. Kivo, né? Tem aí nome real Caroline, Kenny, Carrie, Kelly. Aqui tem um pequeno resumo, né? Da história da personagem. Meu inglês não é fluente a ponto de conseguir ler isso daqui sem gaguejar, pessoal. Então eu vou fazer um pequeno resumo do que tá dizendo aqui. Conta aqui que ela foi salva pelo Batman, né? Depois disso ela fica determinada a tentar ajudar ele. Ela compra um uniforme de Robin e que ela mesmo faz. Decide seguir o Batman, né? Pra tentar ajudar ele de alguma forma. Em um desses momentos, né? Que o Batman tá enfrentando... Eu acho que é um membro lá da equipe dos Mutantes. Como diz aqui, ela vai lá e consegue ajudar o Batman. E a partir daí o Batman pensa, né? Em recrutar ela. E começa a treinar ela pra ser a nova Robin, né? E essa ajuda dela é bastante importante porque a Carrie, ela é muito, muito esperta. Essa ajuda dela sempre é muito, muito bem-vinda. E a figura tá bem fiel ao que a gente tem nos quadrinhos. As cores dessa figura são muito vivas. Então é um negócio bem chamativo e que contrasta muito com o uniforme preto e cinza do Batman. E espero que vocês estejam aproveitando aí também o vídeo. E deixem seus comentários aí. Eu acho que depois de a gente dar uma olhada nesse card, eu poderia logo apresentar pra vocês aqui as peças Bafs. Que vem com a Robin. Tem a parte esquerda e direita do tronco do cavalo. Isso aqui depois, no final, a gente vai montar a Baf, beleza? Não tem muito o que mostrar, né? Só o tronco do cavalo aqui. Um tronco bem musculoso. O cavalo do Batman é gigantesco nessa história. É bem proporcional ao que é o Batman, né? Que ele é grandão também nessa história. É um Batman bem parrudo. Já é um Batman velho. É só isso daqui mesmo. A figura vem com essa base. Todas são idênticas, né? Vem com esse símbolo da DC aí. Embaixo não tem nada. Não tem nenhum personagem nem nada. É só o disco preto com pininho aqui pra colocar no pé do personagem. O único acessório que essa Robin vem é o estilingue que ela usa na história. Eu acho fantástico também essa manjada de colocar a arma da Robin como um estilingue. E eu não sei como é conhecido aí na área de vocês, pessoal, de quem tá assistindo o vídeo. Mas aqui a gente conhece isso aqui como baladeira. Eu tô dizendo estilingue porque se eu disser baladeira, muito provavelmente muita gente não vai saber o que é. No sertão da Paraíba, aqui onde eu moro, a gente conhece isso aqui como baladeira. É um nome meio estranho, mas não é de balada, de festa não, beleza? É de baladeira de bala que vem daí. Tá aqui a figura da Robin. Uma escultura muito legal. Tem um óculos aí idêntico ao que a personagem usa na história. A gente pode ver o olho dela esculpido lá dentro. Uma lente amarela e armação em preto. A boca dela também tá muito legal. A gente pode ver aí uma tonalidade diferente, né, do restante da pele, do rosto. Tem os dentes lá dentro. E um topetezão aí, muito, muito estiloso. Todo em laranja. Olha que escultura legal. Chegou de bola, né, não? Capazinha amarela com angola. Toda aí cheia de dobras. Esvoaçante. A escultura da capa também eu acho muito boa. Embora dê um tom aí de quem tá se movimentando todo o tempo. Isso é uma coisa que a Hasbro não faz, né? A Hasbro quando coloca a capa do personagem, ela coloca só o negócio retão. Não lembro de nenhuma figura que tenha uma capa com essa espécie de dinâmica aqui, não. Geralmente é só a capa estática, zona nas costas do personagem. O uniforme dela também tá muito legal. Vermelhão aí, bem bonito. Com R de Robin. Aqui as abotoaduras, o cinto. A roupinha por baixo verde. E é só uma cuequinha aí, que nem os outros Robins, né? Os pinos aqui do joelho estão bem disfarçados, né, pessoal? De forma geral, estão bem disfarçados aí. Ela é um adolescente, pessoal. Então, não tem nada que ser muito musculoso não, beleza? A botinha dela aí, tipo aquelas de bobo. Era isso aqui que era pra Hasbro ter feito. Nas botinhas lá do Duane Macabro. Olha só que design maneiro. Os buraquinhos embaixo, né? A pontinha aqui atrás. Show de bola. A luva dela muito legal também. Olha aqui. Sem marca de unha nem nada. Na luva. Show de bola. Mais uma vez, as articulações aqui no pulso chamam bastante atenção, né? Essa bola aqui. No tornozelo até que não chama tanto, mas aqui no pulso chama bastante atenção. É esse tipo de articulação aqui que a McFarlane Toys está se utilizando. As costas dela. A gente pode ver aqui o registro da empresa, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem DC Comics 2021. Não tem o nome da McFarlane Toys, né? Por incrível que pareça. Made in China. Em relação à articulação, a Robin vai mexer a cabeça. Gira completamente. Mexe assim. Olha só que maneiro. Do outro lado também. Vem pra trás e pra frente. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo reparar. Mas muito legal também. Pra cima ela olha desse tanto. E pra baixo ela olha desse tanto. Não é muito, né? O ombro dela vai girar completamente aqui. Gira no bíceps. Coisa que a figura do Coringa não faz. Tem uma articulação dupla no cotovelo que é muito boa também. Olha aí. No pulso ela gira aqui. Gira também na mão. Beleza? E essa articulação do pulso, ela permite que a gente faça tanto que a mão se movimente assim. Olha só que legal. Como assim. Não é maneiro, pessoal? Muito legal mesmo. Dá pra gente fazer as duas formas de articulação. Do braço é igual. Ela tem uma espécie de articulação borboleta aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. É um negócio que não articula muito, né? Mas eu acho que isso aqui pode fazer alguma diferença. Dependendo da posição que a gente quer deixar ela. Né? Talvez eu acho que ajude sim. Essa outra aqui eu não consigo mexer tanto. Infelizmente é como se ela estivesse mais enfiada pra dentro do tronco. Ela não sai, ó. Você puxa, mas ela não sai. Estranho. Outro braço é igual, né? Aqui na cintura a única articulação que ela vai ter é essa. Ela não mexe aqui no tronco, né? Igualmente o Coringa também não tem articulação aqui. Vai mexer só aqui na cintura. A perna sobe desse tanto. Não vem mais por conta da roupinha dela, né? Aqui pra trás vem desse tanto. Não tem articulação na coxa. Mas vai ter uma articulação dupla no joelho que é muito boa. Olha só. Coringa não tinha, né? Só tem uma articulação simples. Tem uma articulação bem dura. Também não tem articulação na canela, né? Mas aqui no pé ela vai vir desse tanto pra baixo. Desse tanto pra cima. Gira de lado na medida em que a bolinha também gira, né? Olha só. E tem uma articulação aqui na ponta do pé. Que a da Robin sim tá verdinha, ó. Colocaram da cor do plástico do sapato dela, né? A do Coringa o sapato era roxo, mas o pino tava preto. Aqui eles tomaram cuidado de colocar tudo verde. Muito legal. Em relação ao peso, a Robin tá apenas com 67 gramas. Mas aí colocando a peça BAF já dá 173 gramas. Peso bem mais considerável. As peças BAF pesam mais que ela. Já de cara eu tô trazendo aí a figura do Coringa pra vocês verem como é que fica um do lado do outro. Se eu não me engano, a Robin é uma das responsáveis pela derrota do Coringa. E como vocês estão vendo aí, tá proporções muito legais, né? Um adulto já. O Coringa, como eu disse no outro vídeo, ele já é velho nessa história. E a Robin é uma adolescentezinha. Também aí em proporções muito boas. Trouxe aí outro vilão, só que dessa vez da Marvel. Essa figura do Rei do Crime é uma figura originalmente BAF. Vocês sabem que as BAF tendem a ser figuras maiores. Olha só como é que tá a proporção aí. E aí não tem quem diga que isso aqui é 7 polegadas, né pessoal? Comparando essas duas proporções aí. Nada mais justo do que trazer outra figura feminina pra fazer o comparativo. A Jubileu também é uma adolescentezinha nas histórias dos X-Men, né? E como vocês estão vendo aí, a escala entre as duas tá muito legal. Embora a Robin seja 7 polegadas, vocês estão vendo aí que as duas estão muito bem lado a lado, né? É porque realmente a Robin nessa história do Cavaleiro das Trevas, ela é bem baixinha. Então, como vocês estão vendo aí, as proporções daria pra misturar, né? 7 polegadas com 6, tá muito legal. E por último, aí uma figura feminina parrodona, She-Hulk, né? Tá grandona e perto da Robin. Muito legal essa figura da She-Hulk. A forma como bolaram o molde dela. A Robin tá aí em uma escala de 7 polegadas, porém bem baixinha, perto da She-Hulk. Pronto, galera. Pra finalizar o vídeo, trouxe a Robin aí posicionada. Na posição de quem tá vendo algum alvo e mirando pra atirar com o estilingue. Eu acho que ficou muito legal. Pra vocês verem como essa figura é top. Um pouco mais articulada do que a figura do Coringa. Embora não tenha articulação na coxa nem na canela, ela tem uma articulação ali no bíceps. E tem uma espécie de articulação borboleta aí no ombro. Que não é muito eficiente, mas pode ser que ajude dependendo da posição que você quer fazer. Não deixa a boneca travadona. E eu gostei muito dessa figura. Fiquei que ela me surpreendeu até mais do que a figura do Coringa. Realmente é muito bem trabalhada. A escultura, o traje dela tem cores muito vivas. E as articulações também me pegaram, sem sombra de dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendo muito, principalmente pra quem é fã dessa saga do Frank Miller. E espero que você tenha gostado do vídeo também. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo porque é uma coleção que eu não conheci ainda. Esses são os dois primeiros exemplares da McFarlane Toys que eu adquiro. Então, tô muito satisfeito. Recomendo 100% pra quem quiser adquirir. E pode ir na fé aí que você não vai se arrepender. A figura é muito mais bonita pessoalmente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito e acompanhou até aqui, se inscreva no canal. Se não deixou o like ainda, já deixa o like aí. Ativa o sininho, beleza? Porque nas próximas semanas eu vou trazer o restante da Wave. Então é isso galera, valeu, falou e até o próximo vídeo.